Fala galera, beleza? Continuando então as nossas aulas do curso avançado, do curso básico de Flutter, perdão. Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar na Homepage. Qual que é o objetivo? A Homepage, a gente vai bater então numa API, que vai ser aquela API do Placeholders de... ...posts, essa API aqui, e aí a gente vai começar a manipular ela, ok? Então, para começar isso, eu não vou começar chamando direto a API. A gente vai trabalhar primeiro com os valores mocados, ok? Então na aula de hoje eu vou te mostrar como consumir e mocar dados. A gente vai começar criando uma pastinha chamando de Assets. Aqui em Assets eu vou criar um data.json, vai ser o nosso moc. Para criar esse moc, a gente vai, só para facilitar, copiar aqui o primeiro objeto, ok? Então se a gente visualizar ele, ele é uma lista com um objeto. Fecho a lista. Perfeito, esse vai ser o nosso moc, ok? Aí a gente vai trabalhar com esse cara, então eu não vou estar chamando uma API, eu já tenho um objeto mocado. Preciso fazer o Flutter conhecer esse objeto mocado. Como que a gente faz isso? Então aqui, Assets, e o caminho do nosso Assets. Assets.data.json. Vamos salvar. Ele vai rodar um PubGet. Se tiver tudo certo, ele não vai quebrar nosso PubGet. Beleza? Sempre que a gente mexe no PubSpec, a gente tem que parar o projeto e subir de novo, ok? É uma boa prática. Então, estou fazendo isso. A gente também vai conhecer nessa aula um novo padrão, que é o padrão Repository Patterner. Então, o Repository Patterner, a gente vai aplicar ele toda vez que a gente quer buscar um dado de algum repositório. Seja esse repositório um repositório mocado, um repositório de uma API, um repositório no Firebase, não importa onde esse repositório está, ok? Então, esse repositório, ele sabe buscar dados. É isso que a gente precisa e esse é o pattern que a gente vai trabalhar. Então, vamos criar aqui, então, uma nova camada, que vai ser repositories. E a gente vai ter um Home Repository. Repository. Eita, vou renomear o Repository.Dart. Vou criar essa classe. E em vez de criar uma classe, a gente vai fazer diferente. A gente vai criar um contrato. Por que um contrato? Em aulas futuras, a gente vai entender um pouquinho sobre o Solid. Mas lembra que nas aulas de Dart, eu mostrei para vocês sobre abstrações. Toda vez que a gente quer construir um contrato, e qualquer pessoa que seguir aquele contrato, obrigatoriamente tem que implementar os métodos dele. Então, é isso que a gente vai fazer, ok? Então, muita atenção nesse momento. Então, eu vou ter aqui uma Abstract Class, do tipo Home Repository. Essa classe abstrata, o que ela sabe? Ela tem o método futuro, porque ela não sabe como isso vai acontecer, que vai retornar para a gente uma lista de algum tipo de objeto. A gente vai criar esse objeto ainda, tá? Então, eu vou deixar aqui um Dynamic. Vai ser o GetList, ok? Então, esse é o nosso contrato. Vamos criar, só para a gente parar de ter esse Dynamic aqui, o Model, a nossa Model que vai interagir com o nosso JSON e depois com a nossa API. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, vai ser os Models. Vou chamar de PostModel.Dart e vamos criar esse cara. Vou fazer aquele mesmo esqueminha, copiar o nosso JSON só para ter aqui de exemplo. Vou criar aqui ClassPostModel. Então, eu preciso, o meu primeiro parâmetro é do tipo inteiro. Então, final, int, userId, final, int, id, final, string, title, final, string, boy. Ok? Crio os construtores. E agora, eu crio um novo construtor a partir do Factory. Então, Factory, PostModel.FromJSON. Ok? Lembrando que o JSON nada mais do que é um mapa. Ok? E eu tenho que retornar aqui, então, um PostModel. Ok? Vou iterar sobre o meu... Iterar não. Vou abrir o meu JSON, pegar o primeiro objeto, que é o userId. E a gente faz isso para todas as propriedades. Ok? Vamos fazer aqui a correção. Então, aqui é a id, title, e boy. Não preciso mais disso. E beleza. Também não preciso dessas vírgulas aqui. Então, esse é o nosso modelo, nossa entidade, nosso model, né? Que sabe como construir, a partir de um mapa, de um JSON, um objeto do tipo PostModel. Ok? Então, aqui a gente pode já retornar o PostModel. Vamos agora fazer uma implementação, então, dessa nossa interface. Então, home, repository, mock. Vamos chamar de mock.dart. Esse mock vai consumir lá do nosso data.json, que está aqui dentro do assets. Então, eu tenho aqui uma classe homeRepositoryMock. Ela vai implementar homeRepository. Vai obrigar a gente a colocar aquele método. Ok? E como que a gente trabalha agora? Então, para ler os JSONs que ficam dentro de data, a gente tem aqui um objeto, tá? Vou chamar de value, que é o root bundle. O root bundle, ele vai conseguir identificar tudo o que está dentro de assets, e aí a gente consegue trabalhar com aquelas coisas que estão ali dentro. Então, ele tem aqui um loadString. Eu passo qual que é o objeto para ele, nome completo, assetsData.json. Esse cara, ele é uma feature de string. Então, eu posso fazer aqui um await. Coloco o sync aqui. E agora, eu tenho que fazer... O JSON decode, ok? Então, a gente vai chamar aqui... Ah, tê, 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 de uma lista de post json. JSON decode. Realizo o import, ok? Aqui do Dart Convertor. E passo o value aqui para dentro. Ok. Então, a gente já tem aqui uma lista de posts json, que nada mais do que é essa lista com esses objetos. Qual que é o próximo passo? Eu tenho, então, que mapear essa lista para um novo tipo aqui, que é a lista de post model. Então, eu já vou retornar post json.map para fazer esse mapeamento. Então, o e seria cada objeto ali de dentro do meu json. Eu posso chamar o post model.front json, passar o e e retornar aqui um to list. Se tudo correr bem, então, ele vai retornar para a gente uma lista de post model, ok? Porque eu estou mapeando o nosso lista de JSON para uma lista de post model, beleza? Como que a gente pode testar isso, David? A gente vai criar agora um controller, que vai ser a nossa home.controller.dart.class home.controller Aqui na home.controller, a gente vai, então, injetar a nossa interface do home repository. E a gente pode criar aqui um objeto, então, pode ser um velho notifier mesmo. Aqui vai ser uma lista de post model, que vai ser posts. Vamos inicializar ela aqui. Essa lista começa, então, vazia, ok? Vou criar um método aqui também, que a gente vai chamar de fetch, para fazer a busca. Esse método fetch, então, o que ele faz? Ele chama aqui o home.com repository e faz o getList. O getList, ele devolve para a gente, então, um feature de listPostModel. Então, esse cara vai ser assíncrono. Vou pegar os posts.value. Vou atribuir o resultado, então, do nosso getList, beleza? Então, quando eu chamar o método fetch, ele vai no home repository, pegar o getList e vai retornar aqui, para o nosso valueNotifier.value, o resultado, que é o listPostModel. Beleza? Na nossa page agora, então, home page. Vamos fazer a alteração dela para um stateful page, stateful with it. Vamos aqui retornar um scaffold, só para ficar um pouco mais amigável. Vou criar aqui para a gente, então, o nosso final, homeController. Então, controller. E já vou fazer a inicialização desse objeto. Então, o nosso homeController, ele tem que receber, via construtor, um homeRepository. Então, a gente vai passar aqui um homeRepositoryMock, uma instância desse objeto. E beleza. Vou fazer o override do initState. Então, assim que a nossa homePage for chamada, for inicializada, eu chamo o controller e faço aqui um fetch. Executo o método fetch dela. A gente sabe que o fetch, então, vai fazer a chamada ao repositório e vai atribuir o resultado à nossa variable de post. Vamos exibir esse cara na tela. Então, bora, vou chamar aqui o valueListNableBuilder. Aqui no valueListNableBuilder, o primeiro objeto que a gente vai escutar vai ser o controller.posts. Ok? Vou fazer a tipagem dele de list.postmodel. Vou criar o primeiro parâmetro. O segundo é a minha list. O segundo é a minha list. E o terceiro é um widget também, que eu não preciso. Retorno um list. Retorno um list, um listViewBuilder. O primeiro parâmetro, então, o que ele vai retornar para mim? O itemBuilder é um contexto em um inteiro. Então, o contexto eu não preciso. E o inteiro vai ser o index. Vou retornar um listTile, onde o title vai ser um widget de texto que vai pegar a nossa lista no index dela. E da nossa objeto, daí a gente vai printar o título. Calma. Vamos agora entender esse código. Beleza? E aqui faltou o itemCount, que vai ser list.length. Então, o que está acontecendo aqui, nesse bloco de código? Só para a gente entender. Eu criei um valueListEnableBuilder. Ele é do tipo list de postModel. O valor que eu estou observando é lá a nossa variável de posts. Essa aqui, que ela é do valueNotifier. Então, assim que ela tiver uma alteração, esse cara é recriado. O builder tem três parâmetros. O contexto, a nossa lista de postModel e um widget. Então, o contexto eu ignoro. A lista eu chamo de list, que é o resultado desse post aqui. E o parâmetro de widget eu ignoro, com dois underlines. Retorno uma listViewBuilder. A quantidade, então, dessa listView vai ser o tamanho da list. E o builder, o que ela vai retornar para a gente é o primeiro parâmetro é o contexto, que estou ignorando. O segundo é o inteiro, que vai ser o index de cada elemento da minha lista. Então, a partir disso, eu pego a minha lista, pego o index do objeto dela e pego o title, ok? Seria esse título aqui do nosso postModel. Se tudo der certo, espero que sim. Então, assim que entrar na nossa tela, ele vai fazer o fetch, vai atualizar o valor de posts e vai mostrar para a gente. Vamos testar isso. Admin, 123, login. Show de bola! Ele trouxe aqui um texto. Se a gente olhar, esse texto é o title que a gente está mocando aqui. A gente poderia alterar ele, salvar e restartar a aplicação. Então, vamos ver novamente o que a gente fez nessa aula. Foi bastante coisa, né? Então, a gente criou uma pasta na raiz do projeto chamada de assets. Chamou de data.json. É esse objeto aqui, ok? Ela é uma lista com objetos. Fizemos a inclusão do asset lá no nosso pubspec.yml. Fica dentro de flutter com um tab de espaçamento ou dois spaces. E adicionamos o asset, o caminho completo dele. Logo em seguida, a gente aprendeu um pouquinho sobre o padrão repository-pattern, que ele é o cara, o repositório que faz a busca de dados. O repositório-pattern, a gente criou uma classe abstrata, um contrato. Esse contrato, então, a gente chamou de home repository, e ele sabe devolver uma lista de postModel. Lembrando, o postModel é o objeto, é o nosso model que representa esse objeto nosso que a gente mocou, ok? Então, a gente retorna uma lista de postModel, chamou de getList, e ela vai ser um feature, porque a gente não sabe quando esse retorno vai ser feito, ok? A gente fez uma implementação desse repositório, chamou de home repository mock, por quê? Porque a gente está consumindo o nosso dado mockado aqui dentro do nosso assets. A gente utilizou o hot bundle para acessar nosso assets, fez um load de string, chamou de value. Logo em seguida, a gente fez o decode, sabendo que ele é uma lista de Jsons daí, e fez um mapeamento da nossa lista de Jsons para uma lista de postModel, ok? Logo em seguida, a gente criou um home repositório, um controller, um home controller, fez a injeção do nosso home repositório, então, quando o controller for criado, quem criar o controller tem que me passar uma instância de repositório, ok? A gente criou um value notifier para posts, e criou um método fetch, que chama, então, o nosso repositório, pega a lista e atribui aqui ao nosso value notifier, beleza? Na nossa home page, a gente criou, então, o home controller. Lembra que eu falei que quem criar o home controller tem que passar um home repository? É isso aqui, tem que passar o home repository. A gente criou um home controller, e passou a instância mockada de home repository mock, ok? A home repository mock é aquela que sabe ler os dados do nosso asset. Logo em seguida, no initState, eu chamo o controller e faço o fetch, executo o nosso método fetch. Assim que o fetch termina, então, ele atualiza a nossa borrow, onde a gente tem o listValue aqui, mostrando o resultado para a gente. Então, para essa aula era isso. A gente aprendeu muita coisa, indico vocês olharem com calma. Qualquer dúvida, me chamem nos comentários, LinkedIn e Telegram. Valeu e até a próxima. Falou!